Dizem-nos, preencha a tabela com números naturais, de forma a representares 10,74 de duas maneiras diferentes. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto sozinhos, pensando o que colocariam aqui para que isto representasse 10,74. Muito bem, vamos então avançar juntos e vou começar por reescrever o 10,74, aqui um pouco maior, para que possamos olhar bem para cada um dos valores posicionais. Então, uma forma de olharmos para este número será dizer que ele tem 0 unidades e 1 dezena. Mas aqui, nesta primeira linha, o número não foi expressado dessa forma. Aqui, no local correspondente às dezenas, dizem-nos que ele tem 0 dezenas. Mas depois, nas unidades, encontramos 10 unidades. E, por isso, quando nos dizem aqui que existem 10 unidades, eles referem-se a este 10 que aqui temos, considerando que temos 10 unidades. Poderíamos dizer que temos 1 dezena e 0 unidades ou que temos 10 unidades. E depois, no valor posicional seguinte, encontramos 7 décimas, o que faz sentido. Temos aqui um 7 na posição correspondente às décimas e, depois, temos um 4 na coluna correspondente às centésimas e encontramos aqui um 4 na posição correspondente às centésimas. Mas agora, vamos ver o que está a acontecer na segunda linha. Mais uma vez, indicam-nos 0 dezenas e 10 unidades. E, por isso, até aqui acontece exatamente a mesma coisa. Temos 10 unidades. Mais uma vez, poderíamos dizer que o número tem 1 dezena e 0 unidades, mas, neste caso, o número foi expresso como tendo 0 dezenas e 10 unidades. Mas, aqui, foi retirada uma décima. Tínhamos 7 décimas e agora estão indicadas apenas 6. Então, o que aconteceu a essa outra décima? O valor final terá de ser o mesmo, terá de ser 10,74. E, por isso, se retirarmos daqui uma décima, então ela terá de ser reagrupada noutro valor posicional, para que o número total continue a ser 10,74. Então, isso significa que a décima que aqui falta foi retirada da posição das décimas e o único sítio onde ela poderá ter sido acrescentada será nas centésimas. Então, se retirarmos daqui uma décima, como é que a podemos representar como uma centésima? Uma décima corresponde a 10 centésimas. Por isso, se estamos a retirar uma décima daqui, agora vamos ficar com 6 décimas e a décima que retirámos daqui, vamos acrescentá-la às centésimas. E, sabendo que uma décima corresponde a 10 centésimas, juntando 10 centésimas com as 4 centésimas que já cá tínhamos, então vamos ficar com 14 centésimas. E, por isso, neste retângulo teríamos de escrever 14, 14 centésimas. Vamos ver mais um exemplo deste tipo. Então, aqui temos um exercício do mesmo tipo. Preencha a tabela com números naturais, de forma a representar 5,4 de três maneiras diferentes. Parem o vídeo e tentem avançar sozinhos. Muito bem, vamos então começar por reescrever o número 5,4. E, olhando aqui para a primeira linha, encontramos a distribuição mais simples entre os diferentes algarismos e os respectivos valores posicionais. Temos aqui um 5 na posição das unidades e aqui temos um 5 na coluna correspondente às unidades. Temos aqui um 4 na posição correspondente às décimas e aqui um 4 na coluna correspondente às décimas. E agora, o que é que está aqui a acontecer nesta segunda fila? Bem, aqui encontramos 24 décimas. Portanto, de alguma forma, pegando neste número, foram adicionadas a estas 4 décimas outras 20. Ou seja, passamos de 4 décimas para 24 décimas. Mas, se estamos a adicionar 20 décimas aqui, elas terão de ter sido retiradas de outro valor posicional, para que o número final continue a ser o mesmo. Ora, sabendo que 20 décimas é o mesmo que 2 unidades, então, terão de ter sido retiradas 2 unidades aqui. Em vez de 5, teremos de ter 5 unidades menos 2, 3. Passamos assim a ter 3 unidades e 24 décimas. Vamos, então, escrever um 3 aqui na posição correspondente às unidades. 24 décimas é o mesmo que ter 2 unidades e 4 décimas. Se juntarmos essas 2 unidades a estas 3 que aqui temos, ficamos com os 5,4. Agora, vamos olhar para o que está a acontecer aqui na última linha. Aqui só temos 1 unidade. Por isso, o que terá acontecido às outras 4? Bem, terão de ter sido reagrupadas nas décimas. Vamos, então, reescrever o número inicial. Tínhamos 5,4. E agora, temos apenas 1 unidade. Passamos a ter apenas 1 unidade. Foram, assim, retiradas 4 unidades. Se quisermos reagrupar essas 4 unidades na posição das décimas, 4 unidades corresponde a quantas décimas? 4 unidades corresponde a 40 décimas. Nesse caso, vamos ter 40 décimas mais estas 4 décimas que já cá estavam. Vamos passar a ter 44 décimas. O que vamos escrever aqui na posição das décimas será 44. 44 décimas. E terminamos.